Música 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 Esse nome é professor de Amém. 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 por que a gente já está mandando a palavra que eles estão aqui para o Senhor eles estão aqui eles estão aqui eles nós não estamos aqui então nós vamos fazer isso eu já acho que o senhor o senhor eu acho que é isso o senhor mas eu acho que é isso mas você não vai fornecer quem é referência o senhor ele não é um É só dizer I.N.O.W.S. É só dizer I.N.O.K. É só dizer I.N.O.K. É só dizer I.N.O.K. A vergonha O.N.O.K. O.N.O.K. É só dizer I.N.O.K. É só dizer eu lis por 2 groove Ele está com um milagros de Deus. Ele está com um milagros deтуização. Então, eu fico, 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 eu fico com um milagros. Amém. 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 Não sei se que não é caso, cai de roofs e deslis. Ensino de onde é que ela diz que cê vai embora? Porque ela diz que ela diz que não levava. Espere que ela diz que ela diz que ela diz que não coloca. Aleluia! Isso é bom! Isso serve a grande hora que lá... Ela diz que está no lugar. Amém. 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 O que é isso? IUCA! IUCATH OU AYE CAMA DO OU IUCHA 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 OU OU Eu disse primeiro que ele mora e dizia um churchista. Amém. Atrise-se inovação não escolhe a rubano não escolher os romanos. Atenção. Nós escolhemos você. Nós escolhemos você desde nós! amazing!! Ivan, você combina com meus músiquinhos davon? Benefoly어 para musicas! Amém. 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 Vamos transferir para a paz. Não sei o que ele fala para dizer que ele não é preciso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, Losef. Losef foi com a paz. É isso aí. A evangelista é vena ua Acabarivo Vagousson Venesse Tabgarabanzi va fracher Yosef Ni venesse Do fit inambaraza veneda Veneda Alleluia Veneda Veneda Vava tijuwe Baza bama mesa Baza bastriba Baza bguiza Acabarivo va douson Veneda 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 Eu sabemos. Eu somos mal e tal as pessoas às pessoas. Eu já falei. Eu levei à causa dessa história de que vi grande espécie ir à caraik com mortes uma canula. Estou finindo bastante com você. Eu gostei de fazer isso mais que interface com vocês. Como você pode fazer essa história e рассказar numa espécie. Eu que eu adorriquei." ariquavá goitvati vá vazo na na ui enu na na vamo com o vissão comando vau baguieco e cá vau fachitchum baguieco e mutera vauca o imanar a manu a manu quira mumogavobitaru dena vau arinfai eako Irmã 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 Muita Amém. Amém. o senhor você fala que o senhor o senhor não, não, não a pessoa é um amigo que o senhor 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 Não é isso, não é isso, não é isso. 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 por isso você ama o meu coração eu wanted a vida para que a vida de Deus eu não sei o que você vai dizer e você vai vindo e você vai a vida de Deus o que você fala com os nossos amantes o que você vai fazer o que isso faz que é uma pessoa que vai ver eu não acho que não tem nada E aí pois existentes ontem se tornou a사�úaus as verduras das imães foram grandes 2 imães são times que ocorrem ontemos pessoas e estávamos em suas mães em simples a they Last Time precisamos de nós em quando a gente vive morra então nos perse bringt nós somos irmãos É isso aí? Aleluia! Aleluia! Olha aqui! Eu tenho um coração. E eu disse que ele estava a cantar o jacarei. Ele estava a cantar. Ele estava a cantar. Ele estava a cantar. Ele estava a cantar. O que é 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 Amém. 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 法ista O que é que eu tenho que fazer comér. Deselemente eu não vou te dar. Aleluia! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Quando você me derve? Se eu não derve? Quando você me derve? Ele é muito bom! O que é isso? Segui, se visitou o meu corpo para sair e ficar ali e ficar ali. A aleluia! A gente vai se fazer em passe, e ficar ali e ficar ali. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai ficar ali. A gente vai ficar ali atrás. Se você quer criar um documento. É isso que você quer criar aqui que não soubesse. por quê? Por quê? Nós somos ispíos, por quê? Mas tudo isso que eu amo, é isso que eu sempre me aj quero dizer. Isto isso que eu amo. Mas para nós, eu não quea certo. Eu amo muito o que a gente te ensinear. Eu não sei que não se eu não ganho. Você é o exemplo de eu, O que é isso? Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.